e nesse vídeo vou te ensinar a testar o playback playback tv de tubo de uma maneira que você nunca viu esse teste você nunca viu um teste desse com certeza você nunca viu no youtube vai ver hoje um teste desse vamos testar o playback que é o cabo do playback tv de tubo qualquer tv você pode fazer isso aqui primeiro aqui tem um aterramento ao lado aqui do tubo da tv eu tô usando essa ponteira aqui mas você pode usar outro fio condutor para fazer isso inclusive prendendo uma chave para descarregar que o tubo se descarrega que o tubo e descarrega aqui até fazer um estrauzinho você precisa lá no metal e ali ó ali dentro tem um metal ali ó você trisca naquele metal ali para descarregar eu acho não dá para ver mas você faz um teste tem um metal ali aí você vai desprender pode descarregar você vai desprender ela aqui você descarrega para não levar choque se o choque isso aqui é uma beliscada grande ó tirei e agora vamos lá vamos ao teste vou aqui ajeitar essa placa eu vou botar ela para cá assim organizada esse teste aqui você nunca viu teste para saber se esse playback tá gerando alta tensão mal fazer com a ajuda de outra ponteira vou procurar uma chave aqui uma chave pronto essa chave aqui é o meu aterramento e o aterramento caseiro mini aterramento só para vamos lá vamos botar aqui no chão e aí que a tem um aterramento lindo olha só só um micro aterramento coisa pouca olha aqui a outra ponteira vou prender nessa e para ter um fio grande ó o objetivo é ter um fio grande e vai lá no chão e agora nós vamos fazer o que agora eu não quero ficar perto daquele dessa chupeta vai que caiu ai caiu as coisas eu não quero ficar perto daquela chupeta não quero botar a mão aqui tá tá eu não quero levar choque aí vou fazer o que como eu sou medroso como eu sou medroso vou ligar na extensão extensão a tv tá ligada na extensão o botão já tá apertado o botão de ligar tá apertado ok agora eu venho aqui boto na tomada e pego meu cabuzinho aqui do chão que tá aterrado aí eu vou encostar ali ó e eu e eu e eu vou fazer de novo para você ver tu não viu e aí vai não triste para não triste cá só chega perto e só chega perto e não triste cara olha lá e aí e o rapato tu tem coragem e no triste com o dedo lá não não se não você vira pipoca Para você fazer um experimento desse É bom antes você se reconciliar com Deus Você pede perdão Para os teus pecados Você Você entrega a tua vida a Cristo Você se reconcilia com Deus primeiro Antes de fazer um teste disso aqui Que você errou Levou o dedo lá O susto é grande Mas aqui eu acho que não mata não A corrente é muito baixa A tensão é alta na corrente é baixinha Você morre é do susto Morre é do coração Uma belicicada muito grande Viu aí o raio saindo Não é para todo mundo É para qualquer pessoa Que pode fazer uma coisa dessa É pessoas maiores de idade Pessoas especializadas Pessoas que já trabalham nessa área Que estejam usando EPIs E eu não recomendo ninguém Na verdade ninguém fazer isso Só assistir e achar bacana Valeu joia Isso aqui eu não tinha visto ainda não Eu tinha? Ó Vale um like Pessoal Eu sou um pouco chato Vou com o pessoal aqui inscrito Toda vez eu falo do meu curso Mas eu não vou falar muito não Só vou deixar Na descrição desse vídeo Curso de eletrônica Se interessou? Gosta de experiências? Bacana né? Bacana? Dá uma olhada no link Que eu vou deixar na descrição desse vídeo Para você se matricular no curso Bem baratinho o curso R$69 Custo de eletrônica básica Valeu? Experiência e cuidado Tchau 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 Tchau